A exemplo do que a gente acabou de discutir sobre o ensino online, que eu agregaria até um outro dado, que é a faixa etária, né, então, claro que quanto maior a faixa etária, mais próximo, né, existe a possibilidade de você realmente interagir com essas plataformas de educação à distância para os pequenos, né, isso realmente é um desafio muito maior, como pediatra eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o ponto que você tocou é fundamental, quer dizer, uma nação só realmente se você considera ela adequada, né, nos pilares de educação e saúde. Então, eu acho que momentos como esse escancaram a carência que a gente tem em alguns aspectos e eu iria um pouco além. Essa falta de, vamos dizer, mínima infraestrutura que agora é vista como uma preocupação, ela deveria também ser olhada como uma preocupação no período que precedeu essa pandemia, porque existem inúmeras outras doenças e, de novo, né, como médico eu digo a vocês que provavelmente essas outras doenças para as crianças têm um impacto muito mais dramático do que a própria Covid-19 no que diz respeito à hospitalização, no que diz respeito a óbito e que vão continuar acontecendo entre nós. Então, que este momento sirva, vamos dizer, de estímulo para que as autoridades saneiem, né, e ofereçam à nossa população condições mínimas adequadas, né, inclusive nessas escolas de educação. Mas eu estou totalmente de acordo com isso, eu acho que a gente ainda está muito longe, na maioria desses locais, de ter escolas minimamente preparadas para uma situação como essa e por isso que eu quis ir além. Não só uma situação como essa, mas também uma situação do dia a dia, né, só para traçar um paralelo, Thaís, a gente tem, por exemplo, todos os anos, surtos de influenza, né, ou seja, a nossa gripe sazonal. Não sei se você tem uma ideia do impacto da gripe em pediatria, mas os dados mostram que, por exemplo, no ano de 2020, né, entre os brasileiros que morreram por gripe, por vírus influenza, e foi um ano tímido em relação à influenza, porque esse novo coronavírus ocupou o cenário dos vírus respiratórios, a gente teve mais de 10%, ou em torno de 10% das mortes em crianças e adolescentes, atribuídas à gripe. Quando a gente olha o número de mortes atribuídas à Covid-19 em crianças e adolescentes, eles representam 0, aqui em São Paulo, 0,3% das mortes, né, só para que a gente tenha uma ideia. E uma série de outras doenças que são de alta relevância e de alto impacto no que diz respeito às crianças e que tem, vamos dizer, nessa situação de contágio, um maior risco de exposição. E que a gente não vai, vamos dizer, não comenta com a mesma frequência que a gente está discutindo agora, mas que este momento sirva, vamos dizer, de exemplo para que a gente corrija esses cenários aí, onde nossos filhos estudam, né, e principalmente aqueles que frequentam escolas em locais com menor acesso, né, a toda essa infraestrutura.